MÚSICA 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 Muito boa tarde, galerinha ali do YouTube. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é domingueira. Tem receita especial. Vamos à receita? Vem comigo galera, vem. Galera, hoje eu vou ensinar vocês fazer um cus-cus, tá? No microondas. Receita bem prática, bem fácil. Dizendo a vocês que todos os ingredientes estão na descrição, tá? Vamos jogar agora aqui O nosso sal Tá E agora água Agora galera Vou dar uma leve mexida aqui E vou deixar isso aqui Tampado Tampado Com um pano de prato aqui Por cerca de 20 minutinhos galera 20 minutinhos e eu volto com vocês Belezinha Vamos tirar o pano de prato agora aqui Olha aí como que ficou essa massa Olha, tem que ficar assim Tá Ela ficou bem molhada agora, tá bem sequinha Tá, agora vamos pra segunda parte E eu já volto com vocês Então galera, próximo passo Ó, pegar um papel toalha Com manteiga E você vai untar Tá Uma xícara Bem untadinha Tá Pra fazer o nosso processo aqui Tá Escolhi até a xícara do canal Não tem problema sujar a borda Tá Tá bem untada a nossa xícara Agora eu vou colocando aqui E o que sobrar galera Vocês podem colocar na geladeira Tá Vou colocar até encher aqui E volto com vocês Belezinha? Galera ó, ficou assim, tá Agora eu vou pegar o pires E vou colocar o nosso pires assim Tá E vou fazer isso aqui E agora eu vou deixar no micro-ondas Por cerca de Por cerca de Mais ou menos dois minutinhos, tá Potência alta Belezinha galera? E já volto com vocês E já volto com vocês, tá? Já tirei no micro-ondas Agora eu deixei esfriar um pouquinho Que a xícara fica fervendo, né? E vou tirar Tá quente ainda Vou tirar bem devagarinho Pra ver se sai inteiro Eita galera É que a xícara é bem grande Olha que bonito que ficou isso aqui Olha galera Que bonito Foca mais em cima Faz favor Olha que lindo Tá quentinho o nosso cuscuz, tá? Olha que beleza Agora vamos pro teste de qualidade, tá? Belezinha? Vamos pro teste de qualidade Mas olha só pra isso aqui Que coisa mais linda, né? Feito no micro-ondas Você não perde tempo nem nada Mas agora Sem mais delongas Até dó de E tirar Mas obrigado, né? Meu Deus Vou tirar por baixo Que é melhor Gente Galerinha Que delícia, hein? Hum Maravilhoso Vamos fazer a receita Cuscuz Feito no micro-ondas Muito fácil e prático Venezinha, galera? Mais uma receitinha Feita pra vocês Com muito amor e carinho E vou deixar uma ressalva Que eu não falei, tá? Nessa receita aí Vocês podem colocar nessa massa Carne Vocês podem usar na manteiga Vocês podem colocar O que vocês quiserem No cuscuz Que ele fica delicioso, tá? E é isso, galera Hashtag Entre no canal do Elias E dê aquele Joinha Ótima noite, galera Fica com Deus Eu, ó Fui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau